Gente, ela é de origem popular mesmo, viu? Que coisa boa estar aqui acompanhada de nada mais, nada menos que a nossa guerreira, a nossa pátria bezerra, governadora do estado. E sabe o que é que eu vou cantar pra ela? Não é mentira nenhuma isso aqui, ó. Sou caboclo, senador geão! Sou caboclo, senador geão! Sou caboclo, senador geão!